Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu primo, Caio, de Coronel Fabriciano. Estamos acompanhando você. Aproveita e faça a dancinha. O Caio acabou de mandar abraço pra ela e ela mandou pra ele. Mandou fazer a dancinha? Não, jornalista não dança. Sei o que, sei o que. Só dia de sexta. Desenrola. What? Sexta-feira eu vou dançar. Ainda mais agora, que eu sou 999. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra todos os... Ca... O que é catireiros? Olha que... Olha o que é catireiro aí. Catireiro é uma dança? Como é que é isso? Põe um catireiro pra tocar aí, Gabigol. Vou dançar segunda-feira? É, sexta-feira? Dance-te. Ah, catireiro, que negócio... Aí sim, hein? Tem um chapéu ali já, Lamone. Lá vão... Dança folclórica. A minha família lá do São José da Casa dança com gado aí. É, essa casa foi bem feita. Por dentro, um por fora não. Por dentro, cravos e rosa. Por fora, manjericão. Aqui você deixa... Os... Ah, o outro. Olha os catireiros da região de GV. O Feliz é Novo. Eu quero ver vocês dançarem. Me chamem no Instagram aí. Quero ver essa dança aí. Aprender. Eu aprendo fácil, menino. Boa tarde, Nico. Aqui é o Claudino. Do bairro Matinho. Então, Flatone, hoje é aniversário da minha esposa, Rosimar. Manda um abraço pra ela. Dona Rosimar, um beijo pra senhora. Parabéns, felicidades aí no bairro Matinho. O Claudino vai preparar uma surpresa, minha senhora. E acho que é pizza. Ele só não falou qual o sabor, mas eu sei que é pizza. E é umas três, quatro. Pode chamar o Fantônio e o Vitor pra me representar aí. Boa tarde, Nico. Me chamo Cláudia e sou de Patinga. Queria mandar um abraço pra Michele, Angelis, Gislane, É Angelis, Gislane, Érica e todas as meninas que estão em Valadares. Nico, amo o seu programa. Ô, Cláudia, eu amo a sua audiência. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Rafael de Patinga, esposo da Case e pai do Luiz Miguel. Todo mundo está ligadinho no BG. Você é... O que é, Amonê? 999. A internauta não quer que eu fale que eu sou mil mais, não? Aí. Tá bom, eu sou 999. Deus abençoe. Próxima. Boa tarde, galera do Balanço Geral. Rapaz, que lugar bonito é esse negócio? Uma arte lá, ó. Um feliz 2023 repleto de mil realizações. Mil? Não, não pode não. Repleto de 999 realizações. Essa sou eu, Maria do Rosário e minha princesa Mara Eduarda, que amanhã, com as bênçãos de Deus, completará 16 anos. E ela é autunna, Lau. É, menino, ficou tudo mais alto que a gente. Esta é a linda praça do povo, em nossa bela Capelinha, no Vale de Equitionha. Capelinha querida, nós vamos lá na Capelinha, hein, Amonê? Vamos lá. Você ficou de pagar o almoço pra mim no restaurante lá. É.